Acaba de terminar um painel aqui no Innovation Experience 2022 sobre o futuro dos meios de pagamento. Eu estou agora ao lado do Rodrigo Matheus, ele que é Head da BU Digital, Unidade de Negócios Digitais da Balduco. Tudo bem com você? Tudo bom, Mafé. Prazer. Obrigado pelo convite. Prazer é meu. Obrigada pela presença. Bom, Rodrigo, a gente conhece muito a Balduco pelos produtos que a gente compra ali nos supermercados. Agora a gente vê um monte também de lojas físicas ali para tomar um cafezinho, comer um panetone. E também tem crescido muito o número de vendas online. Eu queria que você falasse sobre esse crescimento e como tem impactado ali nos negócios da Balduco. Bom, acho que o crescimento do negócio digital é o que faz com que a minha antiga área de e-commerce e agora a humanidade de negócios digitais aconteça. Então o fruto da importância que esse negócio tem dentro da Balduco é que a gente entendeu que precisava construir essa unidade focada nisso. Então é um embrião, é uma empresa que está literalmente nascendo agora. A gente começa a operar oficialmente agora em novembro. E ela vem para conseguir fazer coisas que uma empresa do tamanho da Balduco, com os processos que tem uma empresa desse tamanho, não conseguiam fazer. Então, por exemplo, a gente não conseguia estar diretamente disponível para vender nos marketplaces. Então, essa operação, essa empresa nasce para a gente conseguir operacionalizar isso, além de toda a frente de G2C, de Direct to Consumer. Então, a nossa loja balduco.com.br, assim como casabalduco.com.br. E, no futuro próximo também, como que a gente desenvolve os negócios B2B digital. Então, existe aí uma oportunidade gigante que a gente quer atuar para que a Balduco continue sendo essa marca que a gente encontra. Não só no supermercado, mas cada vez mais lojas da Casa Balduco espalhadas pelo Brasil. Aliás, tem uma loja da Casa Balduco no Peru. Ah, olha, que interessante, já está em expansão. Bom, e com esse crescimento também tem desafios, né? Quais são eles? Como, por exemplo, as fraudes? Enfim. Isso. Acho que os desafios de construir um negócio novo e digital numa empresa de 70 anos consolidada como a Balduco, posso passar aqui o dia inteiro conversando com você e não vou parar de falar dos desafios. Mas acho que quando a gente pensa muito no mundo do e-commerce, no mundo de transações, que a gente chama, né? É uma venda não assistida, onde não tem um vendedor interagindo. Acho que sim, não tem como não pensar na questão de fraude, né? Na questão dos meios de pagamento em si. Então, o que a gente precisa para este objetivo? Então, a gente precisa ter meios de pagamento que sejam o mais democráticos possível, né? Então, como eu faço para que o meio de pagamento não seja uma barreira de entrada e para que ele seja o mais seguro possível? Tanto para nós, enquanto vendedores, para que a gente não corra risco de fraude, e para o próprio cliente, seja ele uma empresa, seja ele uma pessoa física, que também quer ter a segurança de que ele vai entrar na loja da Balduco, vai fazer uma transação e não vai ter o dado dele roubado, né? Utilizado de má fé. Então, essa questão da fraude é muito importante. Então, a gente estava falando agora, dentro do painel, e, por exemplo, quando tem um ataque massivo de fraude, muitas vezes os robôs começam a gerar pedidos e começam a gerar compras que são claramente fraudes. Isso afeta a minha venda daquele dia, por exemplo. Então, se eu tiver um ataque massivo durante 40 minutos, muito provavelmente eu não vou conseguir executar o resultado daquele dia. Por quê? Porque eu tenho que pôr algumas medidas de contenção que geram uma refração, repelem aquele cara que está lá para comprar. Então, por exemplo, uma das medidas mais simples é incluir um captcha, que a gente não usa hoje um captcha como padrão. Poxa, você incluir um captcha, tem gente que não consegue estar no celular, a experiência é ruim. Então, é muito importante discutir, é muito importante fomentar esse tema da inovação. Acho que o evento fala de inovação de uma forma bastante ampla, mas especificamente sobre meios de pagamento, é que tem muita coisa nova, tem muita inovação acontecendo. E o tema era o que vai acontecer em 2025, e parece pouco tempo para uma evolução brusca, mas aí o que eu falei para os meus colegas no Parnell foi que, poxa, talvez se há três anos atrás a gente estivesse aqui e falasse de criptomoeda, pouquíssimas pessoas sequer saberiam do que se trata. Então, acho que é uma janela, parece longa, mas quando a gente pensa em tecnologia e inovação, pode ser que a gente tenha muita surpresa em curto prazo aqui. Bom, pelo que ele falou, você viu que o painel foi bem interessante, né? Então, ele vai ser transmitido também para você, espectador, acompanhar tudo o que foi debatido aqui no Innovation Experience. Rodrigo, obrigada, viu? Muito obrigado, uma fé, obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.